Cara, mas assim, parou duríssimo. Cara, o trabalho do Abel é um negócio que a gente vai lembrar pra sempre na história do futebol brasileiro. Cara, eu concordo. Pra sempre. O trabalho do Tite no Corinthians, a gente vai lembrar pra sempre na história do futebol brasileiro. Cara, aqui estão o... Aqui a gente tá falando do Tite do Flamengo, não do Tite do Corinthians. Então, isso eu ia falar. Aqui está o Morton na história do Corinthians e o Morton na história do Flamengo. É isso. Só isso. Só que ele tá no Flamengo, não tá no Corinthians. Começando a sua vida no Flamengo. Então, pra hoje, é o Abel na sua opinião. Mio de opinião. Olá, apaixonados pelo futebol. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Leno e agora o assunto é quem é melhor, Palmeiras ou Flamengo. Quem é melhor entre os jogadores, entre técnicos? Qual os melhores elencos? Deixe a sua opinião, o seu comentário. Comentaristas fazem uma análise minuciosa entre os jogadores de Flamengo e Palmeiras, pra ver quem é o melhor. E os técnicos também, Tite e Abel Ferreira. E pra você, quem é o melhor entre Flamengo e Palmeiras? Deixe a sua opinião, o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva no canal pra dar uma moral. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Vamos para o vídeo. Ó, vamos deixar as finanças de lado por hora e vamos avaliar como cada clube gasta o seu dinheiro em jogador. Vamos ver o elenco dos dois. A gente vai estabelecer o seguinte critério pra este quem é melhor de elencos, tá? Aqui estão as principais opções de Palmeiras e Flamengo. Posição por posição, nesses campinhos do Seleção. Vocês vão dar uma nota de 0 a 5. O Gabigol entra em qual time? O Gabigol não tá, cara. Só uma pilha, só dos últimos dias. Como o Gabigol está fora nesse momento, está suspenso, e o Dudu está próximo de retornar, a expectativa é que já no mês que vem ele joga, a gente colocou o Dudu, porque a gente está avaliando aqui o elenco. E depois a gente vai avaliar os prováveis times de domingo no que é melhor mano a mano. Mas o Hendrick também, como elenco, ele já também já não... Sim, mas hoje ele tá. No time, sim. Sim, hoje ele tá. Acho que ele é quem do time, sim, mas pra elenco... É, mas ele vai jogar até junho. É, mas o Gabigol pode voltar depois de amanhã também. Pode, se ele for absolvido. Por hora ele está fora. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão dar uma nota de 0, que eu acho que ninguém vai dar 0, a 5 para os setores, por exemplo, defesa, incluindo o goleiro. O Palmeiras tem o Everton e Lomba. Como laterais, ou zagueiros, porque o Marcos Rocha atua como zagueiro hoje, Marcos Rocha e Mike, Gustavo Gomes Luan, Murilo e Naves, Piqueires, Vanderlan, Caio Paulista. São três opções pra lateral esquerda. De 0 a 5, Ramon, que avaliação você dá para a defesa do Palmeiras e depois para a defesa do Flamengo? Defesa do Palmeiras. Gosto muito do Marcos Rocha e o Mike. O Naves ainda é um garoto, um promissor, ainda é uma incógnita... Vamos só o do Palmeiras por hora, vamos todo mundo do lado do Palmeiras. De 0 a 5, é. Mas pode ser nota quebrada ou é nota 1, 2, 3, 4? Não, pode ser 4,5, 3,5. Só por favor, não dê 3,72, por gentileza. Então eu vou de... Eu vou de 4 pro Palmeiras. 4 no total de 5. E você, Eric? 4,5. 4,5. Vou 4, eu tô com o Ramon. Então, ó, 4 Ramon e Martim, 4,5 pro Eric, pra defesa do Palmeiras, do goleiro ao lateral esquerdo. E a defesa do Flamengo, Martim? De 0 a 5. 4 também. 4 também. E pra você, Eric? 4,5. 4,5. E pra você, Ramon? Eu só não vou dar 5, porque aí eu vou comparar já com o Marcos Rocha e o Mike, que eu acho que é melhor que o Varela. Eu vou dar 4,5 também. Senão eu daria 5. Tá. Você tem a conta aí, diretor? Eu fico meio ponto a mais pro Flamengo, porque o... O Flamengo levou a melhor na defesa. Eu dei duas notas iguais, eu dei duas notas iguais e o Ramon deu meio ponto a mais pro Flamengo. Na média, Palmeiras ficou com 4,2 e o Flamengo 4,3. É. Tá? Muito igual. Muito igual. Muito igual. Muito igual. Vamos para o meio campo agora. Coloque, por favor, as opções de meio campo, porque a gente vai debatendo sobre elas. O Flamengo tem, no time titular hoje, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e como as principais opções, Igor Jesus, Gerson Ala e Vitor Hugo. Qual seria a sua avaliação para a meiuca do Flamengo, Martim? 5. Nota máxima? 5 barra 5. 5 para o Flamengo, Martim Fernandes. E para você, Eric, faria? 4,5. Acho que falta um reserva para o Arrascaeta, para ser um elenco, nota 5. Vai. Eu já... Eu já... Para mim, esse jogador não existe. Eu já desisti desse jogador, ele não existe mesmo, então é isso aí. Acho que se tiver que apontar um pontinho de interrogação no elenco, assim, em um meio campo, eu acho que falta um... Falta um reserva para o Arrascaeta. Não é nem um reserva à altura, mas um reserva mesmo. Já me convenci de que esse jogador não existe. 4,5. E para o meio campo do Flamengo? Eu vou 5. Nota máxima. Porque eu acho o Igor Jesus Promissor, um jogador interessante, que precisa se desenvolver em algumas valências, claro, ele é muito jovem. Vitor Hugo também é muito interessante, um jogador polivalente, né? E aí você pega Gerson, Alan, Vela Cruz, Pulgar e Arrascaeta, para mim é o melhor meio de campo do Brasil. Então ficou de média 4,8 para o meio campo do Flamengo, quase a média total. E para o meio campo do Palmeiras, Ramon? As opções, né? A soma, né? Dos titulares e dos reservas. O Rômulo, para mim, ainda é uma incógnita. Se o Rafael Fabinho, Richard Rios, eu vou de 4,5. 4,5. Um pouquinho abaixo. Por causa do Rômulo. Porque eu não sei se ele vai conseguir suprir essa ausência caso o Veiga precise ficar fora. E você, Eric? Eu dei 4,5 para o Flamengo, eu dou 4 para o Palmeiras. E você, Martinho? Eu vou 4,5. Eu vou também dar um meio ponto ao menos que o Flamengo. É muito interessante as opções que o Abel tem, mas é um meio campo mais trabalhador do que brilhante. O do Flamengo é mais brilhante, enche mais os olhos. Olha, se na defesa... Agora eu acho o do Palmeiras mais homogêneo. É. Que eu acho que isso é um ponto a favor do Palmeiras. Verdade. Se você tira um e bota o outro, se você tira o Arrascaeta, por exemplo, você dança. Mas seja a favor mesmo você ter um meio campo titular extraordinário? Porque eu acho... Então, eu acho que o ponto a favor do Palmeiras é ter um meio campo homogêneo. O Flamengo tem... Para mim é meio desequilibrado, assim. E por que eu dei a nota maior para o Flamengo? Porque o Flamengo tem um cara que é acima da média no futebol brasileiro, no setor, que é o Arrascaeta. Eu acho que isso faz a diferença na comparação. Você tem um craque. Eu já estou quase achando o Delacruz. Isso que eu falei do Dr. Jiménez. Quase dos patamaros, assim. Pode ser dois. Que você não vai conseguir nunca um reserva ao clima do Delacruz. Pode ser mesmo. Pode ser. Vocês têm razão. Então, assim, eu acho que isso pesa a favor. Se você tira o Arrascaeta e o Delacruz, cai a qualidade. No Palmeiras, você tira um, tira outro. Eu acho que a coisa vai e caminha. Inclusive, ó... O Delacruz é o jogador mais especial para a Celeste que o Arrascaeta. Ele é o titular. Ele é o reserva dele. Sim. Menos amistosos agora, mais, assim... Ah, teste. Nem assim, os dois jogaram juntos. Nem um minuto. A torcida do Flamengo é até que o Bielson não convoque. Claro. Claro. A torcida do Flamengo está pouco preocupada se ele é titular ou não. No Flamengo, o Arrascaeta ainda tem um patamar. É que na seleção uruguaia, e vou falar, no futebol sul-americano, o Delacruz está na frente. O Delacruz é mais trabalhador que o Arrascaeta, mas o Arrascaeta é mais genial que o Delacruz. Está dando vantagem para o Flamengo, né? Na defesa, 4.3 versus 4.2. No meio, 4.8, Flamengo versus 4.3. Vamos para o ataque. Eu acho que vai dar Flamengo também, hein? No ataque, o Palmeiras ainda com o Hendrick, com o Estevam, com o John John, Flacu Lopes, Bruno Rodrigues, Rony, Dudu, Luiz Guilherme, Lázaro. O Bruno Lopes foi embora. E no Flamengo, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro e Carlinhos. Gabigol, nesse momento, não entra nessa conta. Está suspenso. Luiz Araújo, Lohan e o Matheus Gonçalves. Ramon, uma nota para o ataque do Palmeiras. Do Palmeiras? Eu vou na mesma linha que o Eric falou agora. É mais trabalhador esse ataque do Palmeiras e do que genial que é o Flamengo, eu digo, por causa do Pedro. O Pedro, para mim, é um jogador ao 9 que precisa ser convocado para a Seleção Brasileira. Mas, enfim, eu não sou o Dorival. Eu vou de 4.5 para o Palmeiras. Eric. 4.5. Nessa configuração, 4.5. Se você tira o Henrique, já cai um pouco. Já cai. Ah, 4.5. Tirando o Henrique, claro, só para eu verificar o que eu falei, o Henrique é um jogador desse que decide jogar. Especial. Exatamente. E o ataque do Flamengo, Martim? Com o Gabigol seria 5, sem o Gabigol. Não, o Palmeiras ele não deu. Os três deram 4.5. Os três deram 4.5. Com o Gabigol seria 5, sem o Gabigol, 4.5. Também. Eu acho que empata exatamente isso. Aí, se você tira o Henrique e põe o Gabigol, pesa a favor do Flamengo, né? Então, 4.5, fechamos um consenso? Aham. Anônimo. Tá? Vamos somar, então, essas médias e ver quem é que teve mais. E o técnico? O técnico a gente vai debater no que é melhor. Você quer dar uma estrelinha de 0 a 5 para cada um? Não, mas é fácil. Vai ter o que é melhor. É fácil. O que é melhor é mais. É melhor. O que é melhor é mais. É mais difícil para você ter que... É mais difícil para depois. Você tem essa soma de como é que ficaria? Pode empatar. Não tem melhor, a gente não pode. Cara, deu o Palmeiras, né? Deu o Flamengo. Deu o Flamengo por pouquinho. Por pouquinho. Houve uma avaliação aqui, a gente vai colocar na tarja depois, houve uma avaliação de que o elenco do Flamengo tem ligeiramente mais recursos que o do Palmeiras, né? A gente tem que somar 4.3, mais 4.8, mais 4.5, a gente vai chegar ao número final de cada um dos dois. Sabe o que eu acho? Eu acho o time titular do Flamengo melhor. O time titular, mas o elenco eu acho muito parecido, cara. Então, na média dos setores, na média ficou assim, o elenco do Flamengo avaliado em 4.6, no total de 5, e o Palmeiras 4.4. É, empate técnico. Empate técnico, parte em dia. Mínima. A gente tá testando esse formato hoje, não sei se vocês em casa gostaram, a gente tá testando esse formato, a gente vai aprimorar ele no decorrer do ano, porque é a primeira vez que a gente faz. Então, deu 4.3. Estrelinhas, estrelinhas. Seria o elenco do Flamengo 4.6 e o do Palmeiras 4.4. Muito próximos. Muito próximos. Mas eu acho que pra bater com esses dois, no Brasil hoje, só o Galo e o Inter. Ah, eu acho que os dois estão bem à frente. Também acho. Não, se você quiser fazer uma brincadeira dessa aqui, pra gente debater, o resto eu acho que fica atrás mesmo, bem atrás. Os dois, esses dois estão bem à frente. Eu também acho. Até de Galo. Eu acho que o Galo briga. O time titular do Galo briga, mas o Galo não tem as opções que os dois têm. Esse é o problema do Galo. É o início de trabalho do Galo também, eu acho muito boas opções do Galo, cara. Até de banco? Até de banco. Vai chegar o Bernardo, vai encorpar mais. Eu acho o elenco do Galo muito forte também, muito forte. Bom, deu essa média aqui, 4.4 Palmeiras, 4.6 Flamengo, que eu vou chamar de empate técnico, uma ligeira vantagem pro Flamengo. E agora sim a gente vai comparar os times titulares e aí não tem essa de, ah, eu gosto desse, daquele, não, amiga, para o ímpar, quem você escolhe. Roda a vinheta. Olha, hoje a gente não vai dar aquele mole que normalmente a gente dá para os debatedores. Ah, pode escolher dois zagueiros, não vai ser realmente... Mano a mano. Mano a mano mesmo. Mano a mano mesmo, de acordo com cada posição que eles ocupam no campo. No caso do gol é óbvio. No para o ímpar, você ganha, você escolhe o Everton ou o Rossi, Martim? O Everton. O Everton. O Everton. Ok. Deu o Everton por unanimidade. Não precisamos fazer o disclaimer de que nenhum demérito, a Rossi, que é um golê e tal, né? Acho que tá pago ali nos elencos que eles estão todos muito próximos e são os melhores elencos do Brasil. O Marcos Rocha é um lateral direito que joga hoje como zagueiro pela direita. Então, no campinho, a nossa comparação tem que ser Marcos Rocha e Varela. Você ganha no para o ímpar, você escolhe quem, Ramon? Marcos Rocha. Preciso falar por quê? Se quiser. Eu também diria de Marcos Rocha, mas... Pelo entendimento tático que ele atingiu o nível de marcação, de sustentação defensiva que eu vejo para a lateral é uma coisa primordial. Eric? Marcos Rocha. O Varela agora tá começando a mostrar as características, as melhores qualidades dele, ele conseguiu ter uma posição de titular absoluta hoje no Flamengo, né? Muito graças ao Tite. Mas o Marcos Rocha acho que tem uma ficha corrida aqui no Brasil melhor. Marcos Rocha. Marcos Rocha, até aqui duas escolhas unânimes, do goleiro e do lateral direito. O zagueiro que joga pela direita no Flamengo é o Fabrício Bruno. E o zagueiro, quando era a linha de quatro que jogava pela direita, é o Gustavo Gomes. A gente vai fazer essa comparação. Fabrício Bruno e Gustavo Gomes. Você ganha no Paruímpa, Martim. Você vai de quem? Fabrício Bruno. Essa é difícil. Muito difícil. Mas vou... Pelo momento eu acho que é bem tranquilo. É, vou deixar o histórico de lado e vou no momento... Mas peraí, tem o Paruímpa. Você vai pesar o histórico. Ou é o momento? O Paruímpa é cada um ter o seu critério. Cada um tem o seu critério. Você não pergunta na pelada, mas qual é o seu critério? Você escolhe o jogador e pronto. Vai montar um time agora. Exato. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Está jogando demais. Eu vou de Fabrício, apesar de eu gostar muito do estilo de jogo do Gustavo Gomes. Não, o zagueiraço. A maneira como ele é líder, isso aí me chama muita atenção. Mas o Fabrício Bruno está com uma confiança altíssima. Não, eu acho que aqui está muito claro. Se pesa a história, o que o jogador já fez ou o momento. O momento eu acho que é indiscutível, que é do Fabrício Bruno. E a história eu acho que é indiscutível, que é do Gustavo Gomes. A questão é que peso vocês dão a cada um. A próxima é que é mais difícil de votar, eu acho. Vamos à próxima, então. Que é Murilo, o jogador convocado para a seleção brasileira, como o Fabrício Bruno. É verdade, é. E o Léo Pereira. Você vai de quem, Eric Faria? Cara, esse para mim é um dos mais equilibrados que a gente vai apresentar hoje aqui. Quem é melhor aí. Mas eu vou usar o critério da seleção para desempatar. Os dois poderiam ser convocados, mas quem foi convocado foi o Murilo, então vai o Murilo. E você, Ramon? Eu vou de Léo Pereira. Eu vou discordar agora do Eric. Claro, a seleção é bom. Mas eu vou de Léo Pereira, pelo momento que ele está fazendo, ele está muito confiante. Ele está muito estável jogando. É um jogador que cresceu muito com essa organização que o Tite quer de prática, que o Tite faz nas suas equipes. Eu vou de Léo Pereira hoje. Eu vou de Léo Pereira também. Saindo jogando, com confiança. É um passe longo muito bom, né? Um passe longo. Ficou de cabeça, segura. Eu, Léo Pereira. Eu acho, só para justificar meu voto assim também, eu acho que o Murilo tem sido o cara que mais... O melhor jogador da defesa do Palmeiras, desde o ano passado. O Gustavo atravessou uma fase de altos e baixos. O Murilo foi o cara mais regular, constante, que inclusive fez com que a queda do Gustavo não fosse tão sentida assim pelo Palmeiras. Fez gol decisivo no jogo contra o Botafogo. Estava na minha seleção do campeonato ano passado. O Murilo, para mim, a regularidade dele, ele virou o ano jogando muito bem. Não à toa, o Dorival o chamou para a seleção. Então, por isso, a minha opção pelo Murilo. Eu acho que ele está há mais tempo numa fase melhor do que o Léo, assim. Deu o Léo Pereira. E é óbvio que se a gente pensar muito antes de votar, porque os times são de altíssimo nível. Sim, essas duas aí eu sabia que ia ser pancada essa votação. Agora a gente fala de um jogador convocado para a seleção brasileira, que é o Ayrton Lucas, e o Piqueires. O Uruguaio, o Martim Fernandes, você vai de Piqueires ou... Não é convocado para a seleção uruguaia, até foi, mas depois... O reserva do Ayrton é que vai. O reserva do Ayrton é o titular da seleção uruguaia. Ele foi desconvocado porque perdeu o voo na última data cifra. É, mudaram a data do voo. Logística lá, né? Isso aqui. Mas mesmo assim, ele já não tinha sido convocado. O Matias vinha e eventualmente joga de lateral esquerdo, às vezes joga de zagueiro. Eu vou no Ayrton Lucas. Ayrton Lucas? E você, Eric? Eu vou de Ayrton também. Eu gosto mais, assim, eu sou brasileiro, né? Eu gosto do lateral que apoia, que é quase ponta. Eu gosto do estilo do Ayrton. Embora o Piqueires seja um belíssimo jogador também. Tá bom. Eu sou obrigado a Ayrton Lucas. Você tem que votar agora. Eu voto, eu fiz o dois. Eu fui exatamente esse lateral que queria apoiar, queria passar. Na minha época, eu não gosto de falar isso, mas na minha época, o lateral tinha que chegar ao fundo. E não... Estava começando a transição para ter ponta. E eu vejo o Ayrton Lucas com esse potencial ofensivo absurdo, assim. E eu jogaria de terceiro zagueiro, ficaria ele preso na série de três. E colocaria o Ayrton Lucas para jogar na minha ponta ali. Eu achei que ia dar Piqueires, cara. Pela regularidade, assim. É muito raro o Piqueires jogar mal, né? Tem a bola parada também. O gol do Inter no meio de semana é uma falha dele. Ele é desarmado. Ele também... Jogou contra o Santos, primeiro jogo do final. Ele foi bem criticado. Do primeiro jogo do Santos. Mas no segundo jogou super bem. Sim, jogou bem, fez o gol, né? Fez o gol. É. Poderia ser ele, mas... Ali eu acho que também é esse. Não, não. Estão de estilo de lateral, assim, né? São um estilo diferente. Perfeito. E aí, Eric, só para ressaltar. É muito bom a gente poder votar com dois times, assim. Não é muito, cara. A escolha é muito melhor. A coisa mais legal é você passeando pelas escalações e ver como são dois times bons, cara. Muito bom. Dois times bons. Agora vamos para o meio campo. Zé Rafael ou Pulgar? Nossa, essa também é difícil, hein? É porque pesa muito o estilo dos dois times jogarem, né? Para acesso de cobertura, principalmente essa cobertura longa, o Pulgar tem um pouco de dificuldade. Não sei se vocês concordam nessa questão de cobertura. Mas é um jogador que tem uma estatura muito boa na bola aérea, protege muito bem ali essa zona. Bola parada, boa. Exatamente, bate falta, né? Mas o Zé Rafael, por ter sido meia, tem essa qualidade mais na saída de bola. É difícil, cara. Vai doer, mas eu vou dizer, Rafael. E você, Eric? Também. Assim, eu acho que o Pulgar fez um ano passado muito bom. Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas a regularidade do Zé, cara. O jeito que o Zé joga. Assim, a versatilidade. Assim, no meio do jogo ele pode virar meia. Você reinventou, né? Depois ele pode ser volante. Difícil isso. Eu acho que esse jogador, assim, ele merecia uma chance na seleção. Eu gosto muito do Zé Rafael. Eu acho que ele é um jogador, assim, muito versátil, muito diferente no Brasil. E ele não joga mal nunca. Isso, cara. Você falou de seleção da... Marca pra caramba também. Eu gosto muito do Zé Rafael, cara. No ano passado, do Brasileiro, o Zé Rafael estava na minha. É, Zé Rafael. Deu nome. Eu também teria votado no Pulgar. Gozado, cara. Tá legal assistir a isso. Mas, assim, jogadoraços, né? O Pulgar, esse ano, ainda não repetiu as atuações que ele teve ano passado. É por isso que eu fui do Zé. Eu concordo com você, Erika. Cara, o Aníbal Moreno é um jogador que jogou na seleção sub-20, sub-23. Ainda não foi convocado. Eu digo que ainda não foi convocado pra principal, porque com o que ele tá jogando no Brasil, eu não acho nenhum absurdo que em breve ele possa ser lembrado pra defender a Argentina. E o outro, é um dos principais jogadores hoje em atividade na América do Sul, titular absoluto da seleção uruguaia, é Dela Cruz. Aníbal Moreno ou Dela Cruz? Eric Faria. Dela Cruz. Dela Cruz. Ficou ruim pro Aníbal, né? Ligaria quase todos os duelos do Brasil, mas do Dela Cruz acho que não dá pra ele, não. É, talvez se fosse Aníbal Moreno contra Pulgar, talvez a gente pensaria mais, mas Dela Cruz. Ele ganharia quase todos os duelos dessa posição do Brasil, Aníbal, mas do Dela Cruz... É um jogador Paulista impecável. Eu acho que não dá pra ele. Um dos melhores jogadores hoje do Palmeiras é o Aníbal. E vou te falar, o reserva dele é muito bom jogador também, jogador de seleção colombiana. E esse é um exemplo de como também o Palmeiras vai no mercado, precisamos de um volante, vai lá... Então, isso não é ele não seria um jogador pronto? O Aníbal? Jogador pronto. Exatamente. Esse é o jogador concordo. Jogador pronto. Esse é. Jogador pronto. Esse é. Jogador de seleção ainda não. Gostou um preço do que custou o Dela Cruz, né? Cinco milhões, não foi isso? Não lembro o valor dele, não. É, foi por aí. Foi por aí? É. Mas eu acho que o Dela Cruz é um jogador mais valioso mesmo, inegavelmente. Cara, e aí eu sei que vocês vão falar que dói, porque é o Veiga e o Arrascaeta, mas é a comparação dos maestros. Você vai de Veiga ou Arrascaeta no seu paroímparo? Arrascaeta. Isso. Com todos os méritos do Rafael Veiga, possíveis. Eu vou de Arrascaeta. Arrascaeta. Unânime. Vamos para o... É claro que o Veiga pode decidir o jogo domingo, né? É que se esse é o paroímparo, paroímparo, entre todos esses aí, o Arrascaeta provavelmente seria o primeiro a escolher. Exatamente. Você sabe que isso é uma curiosidade, assim, os dois jogadores têm muitos gols nesse confronto. O Rafael Veiga tem muito hábito de fazer gols no Flamengo e o Arrascaeta a mesma coisa, muito hábito de fazer gols no Palmeiras. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa nesse jogo. Vamos para o ataque. O Mike é o Ala pela direita, a gente vai ter que comparar com o ponta do Flamengo pela direita, que é o Luiz Araújo. Eu sei que são jogadores bem diferentes, mas a comparação é essa quando você analisa os dois times. Você vai de Mike ou vai de Luiz Araújo? Eu vou de Luiz Araújo. Justamente por essa fala sua agora de serem jogadores de posições diferentes. Por mais que o Mike seja muito regular, vem fazendo aí anos muito bem feitos pelo Palmeiras, mas o Luiz Araújo até pelo gol que ele fez contra o São Paulo é um jogador que está retomando também a confiança, né? Repito, com essa organização que o Tite vem dando à equipe, eu vou de Luiz Araújo. Eric? É difícil, né? Porque essa é a pior comparação para fazer, porque são jogadores completamente diferentes, assim, né? Embora eles estejam ocupando o mesmo lugar no campo, mas são jogadores muito diferentes, muito diferentes. Se fosse o Mike e o Varela, eu iria de Mike. Isso, exatamente. Mike, como lateral direito, eu não teria no Mike. Se Mike e Marcos Rocha hoje, eu iria de Mike e o Luiz Araújo. Eu estou sendo para o Abel não fazer esse time. Isso aí. Tomara que o Abel não faça esse time domingo, bote o Rony, aí é mais fácil para a gente comparar. Mas eu vou de Luiz Araújo pela posição, assim, eu acho. Perfeito. Acho que como atacante, ele é melhor mesmo que o Mike, cara. Acho que não tem muito o que discutir nisso. Agora, talvez, o Tite, se tivesse o Mike. Você acha que ele não gostaria de ter um jogador com essa característica de jogar? Acho que não. Acho que o Luiz Araújo é o perninha rápida dele pela direita. O Flamengo hoje joga de um jeito muito parecido com como a seleção jogou a Copa de agora no Qatar, cara. Pô, cara, com todo respeito, eu acho que é um jeito muito parecido com como o Tite sempre joga. Eu falo com o Corinthians em 2011, porque eu trabalhei a mais. Sempre joga? Não foi? Você jogou com o Tite? Não é? O Tite com o Jadson era diferente. O Jadson fazia meia ponto. 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 Mas se você olhar o time campeão do mundo, por exemplo, o Luiz Araújo, pra mim, é o Jorge Henrique. O Guerreiro é o Pedro. Ou seja... O Sheik é o Cebolinha. Mas o Sheik é mais um centroavante do que um ponto, assim, né? O Sheik é um segundo atacante. Eu acho que tem umas diferenças. Não, claro. Não é idêntico. O Jadson fazia meia ponto. Não, mas, por exemplo, o Ralf é o Pulgar. O outro meia, por exemplo... O Paulinho, o Dela Cruz, o Danilo Arrascaeta, é muito parecido, cara. Mas o Danilo, ele não é um meia atacante de dentro da área, como é o Arrascaeta. Era um armador. E como era o Neymar, assim, entendeu? Na Copa. Eu acho que hoje... É o que ele tinha. Sim, sim. Mas eu acho que, se você for ver características, o Rafinha, ponta direita, canhoto. Luiz Araújo. O centroavante, Pedro, Richardson. O ponto esquerdo, o Vinícius. O Cebolinha, o Bruno Henrique. O Neymar, que é um... O meu ponto é que esse é o jeito prioritário como o Tite joga. Aí os pontas voltam, o camisa 10. Em tese, o Neymar e o Arrascaeta ficam mais soltos para jogar. Um camisa 8 que constrói. Dela Cruz é o Ritmise. Você trabalhou com ele. Não é um jeito... É um jeito prioritário dele. O Tite preza muito. Mas, por exemplo, o Grêmio, campeão da Copa do Brasil. 24, sim. Mas, o Grêmio, você sabe? O campeão da Copa do Brasil, ele jogava com três alias. Isso foi em 2001. Ah, é. 2001, lá com o Grêmio, né? Mas, assim... E ele começou esse ano diferente. Sim, mas já retomou a... Porque ele perdeu o Gerson, ele tentou botar o Dela Cruz com o Gerson. E não é um demérito, é o jeito como ele se sente mais certo. O futebol. O futebol, né? Mas é que você falou. Tem alguma coisa. E você vê, colocar os melhores para jogar de uma forma que seja maneiro. E você vê, na seleção, quando ele pode escolher qualquer jogador, ele monta o time desse jeito. E ele mudou na seleção também. Ele foi até mais ofensivo na seleção do que no primeiro ciclo. Mas, andando aqui, vamos para o centroavante agora. Cara, vou ganhar tempo. Por mais que o Fláculo Lopes esteja fazendo uma temporada excelente, alguém não votaria no Pedro? Pedro. Acho que não. Não, né? Pedro. Então, vamos agora para uma comparação. Pode pular também a próxima já. Pode pular? Ah, pode. Hendrick e Bruno Henrique? Ah, tá. Todo mérito do mundo, o momento hoje é do moleque. Ah, tá. Tô com o Hendrick. Tô bem. Hendrick. Sem contestação. Sabendo que o Bruno Henrique tem potencial para decidir o jogo do mundo. Sim, claro. Claro, claro. Hoje, hoje, hoje. Tá bom. Se fosse Bruno Henrique e Flaco, talvez a gente escolhesse o Bruno Henrique. Tá bem? Então, vamos a comparação. Eu colocaria o Bruno Henrique pela direita, no lugar do... Mas, a gente falou que não ia dar esse mole para vocês. A gente vai montar o campinho exatamente com a posição que eles ocupam no campo. Vamos para os treinadores, cara. Você tem a chance de escolher um treinador para dirigir o seu time esse ano. Você escolhe o Abel Ferreira ou o Tite? Vai, Ramon. É para você primeiro. Primeiro? Eu logo, cara. Tá bom, vou sumir essa bronca aí. Vai. Isso é difícil. É muito difícil. Mas aí não tem como não comparar o histórico. Porque se a gente for pegar momentos, o Abel vai ganhar pelos títulos que ele conquistou nesses últimos anos. Mas, eu acho o poder de se reinventar do Abel, de conseguir extrair os melhores dos atletas em posições diferentes, é uma coisa incrível. Mas eu vou me apegar à fala dele que ele falou do Tite. Que ele fala que o Tite é melhor que ele. E eu vou de Tite por isso. Pela organização que o Tite dá. Fala-se muito que o Tite é retranqueiro. Eu não acho o Tite retranqueiro. Ele organiza muito a sua equipe. Alguém ainda fala que o Tite é retranqueiro? Ah, não sei. Ele que sempre tem alguém falando. Cara, eu vou nove atacantes para a Copa. Sempre tem alguém falando. É, eu vou nove atacantes para a Copa. Joga três atacantes. Eu acho que você pode criticar outras coisas do Tite, mas isso não, né? Retranqueiro não. Eu acho o Tite um baita de um treinador. Eu respeito muito todos que eu tive, treinadores que eu tive. Eu aprendi muito com todos. Mas o Tite foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira de futebol. Eu vou com o Tite. Tite, um voto. Vota aí, vota aí. Eu tô te dando a chance de não decidir. Então eu vou votar do Abel. Abel Ferreira, atual bicampeão brasileiro, o maior técnico da história do Palmeiras. Vocês não acham que o tempo de permanência também desequilibra? Esse é o meu ponto. Ele tem o domínio total do elenco. Do clube, de tudo. Acho que... A gente tá votando com o melhor técnico estrangeiro do Brasil e o melhor técnico brasileiro hoje. Vou escolher o momento, então. A carreira do Tite, ela é maior que o Abel. É maior, sem dúvida. Mas a gente tá debatendo para o ímpar. Para o ímpar Abel. A carreira do Tite é maior, mas o Abel já derrubou pra caramba, hein, gente. Caramba. A gente falar, ganhou dois brasileiros, dois libertadores. Pra caramba. Copa do Brasil, diferente do Tite, ele não tem o Mundial. Isso. Não tem o Mundial. Vai jogar um em 2025. E o Tite dirigiu o Brasil em duas copas. Ganhou todo mundo, ganhou uma Copa América e tal. Até pela longevidade da idade, do tempo de carreira. Mas a escolha de vocês... Mas é duro. Mas o meu voto é no Abel. Nos elencos que os dois times têm, ou que você escolheria para ser o seu técnico? Eu tô pensando quem vai dirigir... Mas você votou no Abel também. Eu tô pensando quem vai dirigir o time que eu montei ali. Cara, mas assim, para o duríssimo. O trabalho do Abel é um negócio que a gente vai lembrar pra sempre na história do futebol brasileiro. Eu concordo. Pra sempre. E o trabalho do Tite no Corinthians, a gente vai lembrar pra sempre na história do futebol brasileiro. A gente tá falando do Tite e do Flamengo, não é o Tite do Corinthians. Então, isso eu ia falar. Aqui está o maior treinador da história do Corinthians e o maior treinador da história do Palmeiras. É isso. Só isso. Só que ele tá no Flamengo, não tá no Corinthians. Começando a sua vida no Flamengo. Começando a sua vida. Então, pra hoje, é o Abel. Na minha humilde opinião. E como o jogo é Flamengo e Palmeiras, vocês escolheram o Abel. Ó, ficou assim essa eleição do que é melhor? Mano a mano na posição que eles ocupam no campo. O Everton e Rossi deu Everton. Marcos Rocha e Varela deu Marcos Rocha. Fabrício Bruno e Gustavo Gomes deu Fabrício Bruno. Léo Pereira e Murilo deu Léo Pereira. Ayrton Lucas e Piqueires deu Ayrton Lucas. Zé Rafael e Pulgar deu Zé Rafael. Dela Cruz e Aníbal deu Dela Cruz. Luiz Araújo e Mike deu Mike. Arrasca e Veiga deu Arrasca. Hendrick e Bruno Henrique. Hendrick. Pedro e Flaco. Pedro. E Abel e Tite deu Abel. Deixa eu contar quantos jogadores do Palmeiras deu aqui. Quatro. Quatro do Palmeiras, sete do Flamengo. E o Palmeiras levou o técnico. Então sete a cinco contando o técnico pro Flamengo. Indo na linha coerente de vocês dos elencos. O elenco deu uma... Vocês consideram o elenco do Flamengo superior ao time titular também. De um jeito leve. O Abel e o Tite se enfrentaram uma única vez. Vai ser o segundo confronto entre eles. No ano passado o Flamengo levou a melhor sobre o Palmeiras 3 a 0. Foi uma vitória que fez a gente achar que o Flamengo poderia arrancar pelo título. E que freava o que a gente achava seria uma ameaça do Palmeiras a Botafogo. Mas aí o que aconteceu? O trabalho longívo de um técnico fez a diferença na reta final. Ele foi campeão e o Tite ainda conhecendo o elenco. Um elenco debilitado fisicamente. Não conseguiu manter a mesma performance desse jogo em outros jogos. Aí perdeu do Santos em Brasília. Perdeu do São Paulo na última rodada. Foi perdendo jogos assim que tomou um 3 a 0 do Atlético Mineiro no Maracanã. E o Palmeiras a partir daí não perdeu mais. Foi na trigésima terceira rodada. É isso. Faltavam cinco rodadas pra acabar o campeonato. A partir daí o Palmeiras subiu a ladeira e o Flamengo ficou. Eu queria lembrar em que rodada foi Palmeiras e Botafogo. Deixa eu pesquisar aqui. Na semana da final da Libertadores. Esse jogo foi na... Trabalhei esse jogo. Que rodada foi? Esse jogo foi na trigésima terceira. Não, não. Palmeiras e Botafogo foi na... O 4 a 3. Foi antes desse, com certeza. Foi antes desse? Foi. Não foi? Não sei. Tô aqui pesquisando. Tô perguntando ao oráculo aqui. Rapaz, que branco que me deu. É Botafogo e Palmeiras. Eu indo na trigésima primeira rodada. Você tem razão. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Diaz é a primeira. Foi porque... Você mesmo falou assim. A gente imaginou que essa derrota do Palmeiras teria freado o Palmeiras. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. E quem acabou freando uma possível arrancada do Flamengo foi o Fluminense. Que depois da Libertadores... O Atlético Mineiro também. O Atlético foi a pá de calo, né? Foi a pá de calo. Muito bem, meus amigos. Esse foi o bloco dedicado muito a Palmeiras e Flamengo. É uma comparação difícil Flamengo e Palmeiras, né? Porque ambos têm bons jogadores. São excelentes técnicos. Tem gastos altíssimos. Tem rendimento também altíssimo. Uma diferença leve para o Flamengo. Tem mais torcida. Tem mais lucro. E consegue sair no mercado e contratar bons jogadores. Mas o Palmeiras com Abel Ferreira aí. Tem que analisar muito bem, né? Para saber quem é o melhor. Mas de melhor técnico, o Tite é um bom treinador. Mas na atualidade, Abel vai ser lembrado para sempre. Técnico português que veio para o Brasil e fez história. Mas é isso aí. E para você, quem é os melhores? Deixe seu comentário. Deixe seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.